Música Música Maiota, poca, toca, toca, xinga, pinga, zunga, bunga, iu Oh Caxinga, cainga, cajunga, bunga, uuuh Oh Chunga, bunga, furto, barra, funda, zunga, toca, bunga, uuuh Oh 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 A Blazou Azuga, punta, engatenga Quenga, ponga, zunga, ponga Oh! Maiota, ponta, donga, conga, pega, pega, zonga, bunga Catinha, chuca, inga, cazunga, bunga Zungo, bongo, zungo, parafunda, zonga, donga, bunga Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Ah O que é isso? Doe! Tchau, tchau.